Estreia? Uma vez o povo não viu isso Ele falou O povo não viu isso É? Era assim né O padrão dela Ela vem que precisa, ela ligou Ah, automático E Pauli, cadê Castino? Cadê Pauli? Cadê Isaac? Cadê Isaac? Cadê Isaac? Parece que ele tem uma palavra Parece que ele tem uma palavra De nada Então, mas só com o rodando isso aí, ele chega a aquecer a ponte de início. Aquecer a ponte de início. Então eu pensei que ela pode ser a ponte, mas a ponte aqui não tem nada a ver não, né? Eu acho que não, pode ser a ponte. Essa placa de vídeo deixando desde o ponto de computação, né? Cara, não desligava pra fazer com nada. Mas a Anzinha não tá fazendo nada, então tá fazendo ela. Ah, deixa eu contar, se for continuar assim eu vou acabar com a ponte. É, tá morrendo. Se eu for pra aquela que você falou lá, que é uma roda dela, a GTX, ela é mais forte que ela? É. Mas você falou que é em propriedade maior? Não, não foi não. Não? E ela não precisa de ponte aquela? Não. A minha ponte é da conta. Não, eu preciso de uma ponte. Bom, Anderson. Não precisa de... De praticamente que ela precisa de uma ponte de 300 só. Entendi. Ali. Larry. Não... Vá 0 a 0. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente sobrou um monte de PC. Inúmeras coisas. Aí você vai comprar um monte de 700 reais e não era. Vamos lá. Continua desligando aqui a 4. Fora. Vamos lá. Você vai trocar essa placa também. Pelo amor de caixinha. Não é? Não é? Não é? É. O PC da ponta dentro dele. Claro. Tranquilo. Ela encaixa melhor que essa. Ah, ela fica diminuindo. Depende do profile que você quer antes. Se você quer ela de 2gb ou 4, né? Não. Eu quero... Quer... Ah, de 2gb. É difícil. A G4 qual que é? Mais cara lá? Não. Não. É a mesma. Ela tem 2 modelos. A GTX 1050 e a GTX 1050 TI. A TI ela é um pouquinho overclock com 4gb demais. Aí varia no preço só. A GTX 830, 820 e 850. A GTX. Uma onda de 550 e 660. Ah, ela era de 4 não. A de 4 não é? A de 4 não é ligada em G23 e G80P. Um hibe sem o FX ligado lá. Cadê? Roda de 5 a 660. Ah, não. 50 e 5. Todos os jogos aí não é da meta, entendeu? A G20 também tem uma coisa que teve um antigo em 2. Ah, do 4 não se ligou. Não é. Ela foi feita pra você mesmo descolpar. Deu com PC high-end. Não precisa ter ela em você que você precisa. Mas você pode tomar pra tamanho e gosto, pô. Ah, não sei. Por que que eu nem vim por isso? É a melhor coisa que a gente jogou, não sei se ela quer que a pessoa se não entenda como uma uma pessoa que está acontecendo com o seu contato da família, se pegou um computador, eu estou jogando. Não faz tão assim, né? É. Mais ou menos, né? Sim, eu entendo. Tinha que pegar a noite, né? O teste aqui veio o mínimo, né? Mas o custo-benefício... Ah, o custo-benefício. Meninas! Oxe! Olha! Ela fica nos braços ficando... Tá calor e perfeito, gente. Tinha que arrumar! Tem que pegar uma... Tem que pegar uma... Tem que pegar uma mulherzinha, ó. Achei que era uma coleira de sapato também. Que da hora! Ela não tem que entrar aqui. Ela tem... Baixo do suma? Baixo do suma. Hum, legal! Senão! Tem que pegar um pulque de sapato algum? É, tá raio! Tep recordada 15 para armazenar a camisa, né? Tomaste. Tep после figuras de estilosa, né? Luísa! Vamos! É isso até aqui! Vamos lá, poder falar! Obrigado. Obrigado. Não, Ness, agora tá um pouco do... A... A... Mas agora é a... Então, por que que ela é assim? Porque ela tem o componente sério E a... 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 As componentes as transistas, né? As primeiras as transistas, as mesmas estão no som É o que funciona, né? Ela tem... Os da... Na GX, Ness, então é a sua opção, é os mesmos A sua opção, um pouco do X, né? Mas... É o Kuda, chamado Kuda Uhum Kuda Kuda Um... Uhum Um... Vamos lá. 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 Vamos lá.